Por volta das 10 horas da manhã de ontem, a gerente de uma lotérica no centro da cidade, Rosilene da Silva, de 36 anos, sofreu um assalto perto da agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Doutor João Carlos, durante o momento em que iria realizar a entrega de uma lote de dinheiro na agência. A gerente foi abordada por dois criminosos que fugiram do local em uma moto preta, provavelmente fruto de um assalto feito em Guaranésia. As imagens da Câmara de Segurança de um estabelecimento comercial próxima ao local registrou um momento em que a gerente não conseguiu se desvencilhar dos criminosos que fugiram levando uma lote que continha dinheiro da lotérica. A vítima recebeu atendimento médico no pronto-socorro na manhã de ontem e até o momento não se tem informações sobre a captura dos dois criminosos.